Sim! Obrigado, meu Deus! Eu sou o incopiável, o imbatível! Sim! Papai, piso, piso! Ai! A pedra! Que que é isso aí, galera? Pedindo pra imitar o rodo de pedreiro perto da sandoga. Papai tá filmando aí. Uma bola ali, ó. Oi! Oi! Tem que ter a melhor doido pra fazer isso, ó. Oi! 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 É, tá cheio do vidro aí. A habilidade tá igual do novo de pedreiro mesmo, com a bola. É, caraca! A chuteira do homem saiu. Mas não dá em nada, porque eu sou imbatível. Vou botar minha chuteira aqui. Pra já pegar o teu da sandoga aí. Obrigado, meu Deus! Ah! Sim! Oi! Tem um susto já na gente, tá igual o profeta. Ó, tropinha. Uh! Profeta, Alex Santarém, que dito igual um lese, igual tu já. Tem que ser imperável. Inagualável. Tiago, me acerta uma bola que vai pegar o teu cajá. É, caraca! Receba! Obrigado, meu Deus! Sim! Você até é filho do profeta. Pegou um lese já. O melhor de todos. Superável. Acaba essa bola aí no banheiro, Tiago. É que o Tiago até é lese. Tiago, me acelerou meu coração. O nosso grito. Vamos por boca. Olha que tu já derrubou pra lá. Olha que tu já derrubou pra lá. Que amanhece perturbando, porra. Tu já amanhece perturbando. Tu não vai te desmaiô. Oi? Vou dar de caçando da lena. Bora, te levanta daí. Te levanta daí, igual um lese. Bora. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Te levanta daí, porra. Olha. Te levanta na tua cara logo, porra. Pode bater. Bato mesmo. Eu sou insensível. Melhor de todos. Obrigado, meu Deus. Para de gritar, porra. É, guarda. Os outros vão dizer que tu tá ficando lese. Tem que treinar. Que o cara é o melhor do mundo. Essa porra, essa porra. Caralho. Porra, gente. E daí? Porra. Zura, você fica lese, brincando. Não joga nem... Só joga pirão pro teu bucho. Bola, tu não joga em nada. Hum, isso aí é treinamento pra dar o soco. Pode ser. Bebeu uma água. Ah, tu cansa? É que esse buchão, diz que bucho não cansa. Bebeu uma água. Que o pai não é camelo. Hum, você tá falando igualzinho o profeta, Aless. Sim. Vai pegar copo pra te beber água. Vai pegar copo. Amanhece o dia perturbando. Vai caçar o copo. Vai me filmando de toalha aí, porra. É igual. É uma perturbação, meu irmão. É pra dar perturbação. Vou te tacar essa garrafa de farofa já já na tua cara. É, caraca! Receba! Obrigado, meu Deus! Olha, eu vou tacar esse monte de farofa na tua cara. Tu não devida, não. Os outros, mas o vizinho vão dizer que tu tá elésio, porra. Esse buchão vai ser doido. Vou melhor do mundo. Olha. Peraí, mamãe, mas que coisa. Porra, vai silêncio. Vai pra tua casa. Ai, tá só o que fazer. Fazer roseta no cu. Seca é da perturbação, Thiago. Quando tu tira é pra perturbar o ser humano. Olha. Não vi nada aí de diferente. Mas quebra. Quebra essa roloça aí. Quebra. Oh, caramba. Olha. Olha. Olha, eu tô indo logo aqui com força mesmo, que é pra tu fingir logo. Pô, quase encaixou. Para, Thiago. Porra, tu já tá demais, já. Oi, oi, oi. Não te senta. Descansar, né? Que o carro não é de ferro. Tem que descansar. Olha, Thiago descansa na sandália. Tá muito patente, Thiago. Tá bom, Thiago. Tá bom, para que é tua graça. Vai te embora pra tua casa. Vai caçar mesmo, limpar com o quintal pra lá. Sim. Pai, fiz piso, santo. Amém. Tá bufando que nem o búfalozão. Obrigado, meu Deus. Sim. Receba. Tá bufando que nem o búfalozão. Bora que nem o búfalozão.